Música Conheceu as senhoras da idade da Bibis Salve Caio Fiquei até com medo de ser a Bibis, mas estava conservada demais pra ser ela Então, mano Primeiramente que eu não uso o Tinder, irmão Tá? Você tá querendo me zoar, mas quem tá no Tinder é você, beleza? Você tá bem, meu anjo? Eu tô bem, Leigor Tô mandando saudade de você, cara Eu nem vou falar assim que você sumiu, porque quem sumiu foi eu, né? Que eu não tava fazendo live esses dias Desisti da escola Se a escola deixasse rico, o professor era milionário É... Corói, desculpa, Caio Eu só tô tentando me defender Tô trabalhando pra caramba É isso, Leigor Foco no progresso Mano, não seja como eu Ah, com a Eva Tirar print do seu perfil do Tinder E se planar Então Se tiver o... Alguém que tá usando a minha foto Realmente tira a print e denuncia Porque não sou eu Eu só usei Tinder uma vez na minha vida Por, sei lá Dois dias E eu desisti Isso faz anos Oi, primeira vez aqui Oi, Henrique Seja bem-vindo Mas... É... Corra Enquanto há tempo, mano Aqui não é um lugar legal E o meu chat é horrível Você usa Tinder, Bianca? Lamentável Não uso Tinder, gente Eu já usei Como eu falei Mas eu juro Eu usei por menos de uma semana Usei por três, dois dias Sei lá Foi pega no pulo Falou que nunca usou Cara, é porque É nem se considera Usar o Tinder Tipo, eu Nunca saí com alguém do Tinder Entendeu? Então não usei Nunca flertei com ninguém A única pessoa A única pessoa que eu conversei no Tinder Ó Eu conversei com duas pessoas no Tinder Quando eu usei Que era um cara Que estava vestido De Homem-Aranha E aí eu achei interessante Tipo, hum Essa pessoa é diferenciada Ele não tem uma foto de perfil legal Ô, ele tem uma foto de perfil legal Vestido de Homem-Aranha Aí eu fui Chamei na curiosidade A gente virou Mó Brother A gente virou amigo Eu não vou explanar Mas ele virou até Mod aqui da live, tá? Deixa eu ver Ele não está aqui na live Nunca que eu vou falar quem é Mas ele não frequenta muito aqui Mas Enfim E o outro amigo Que eu criei no Tinder Foi um carinha aqui da minha cidade E sabe o que aconteceu? Eu fiz amizade com ele E eu roubei o long dele Ele está até hoje Mopando o long dele aqui em casa Nunca mais vi a pessoa Na minha vida Eu roubei o long do cara Ele era muito legal, cara Mas ele virou meu amigo Zero condições Você até tem chance comigo Mas não se iluda Ah Você andava de long Então, eu criei amizade até com esse menino Porque Não sei Surgiu um assunto lá Que aí ele perguntou Ah, você anda de long? Aí Eu falei que não Mas que eu sempre quis andar Aí ele foi e falou Ah, bora ali no parque Aí eu fui Fui no parque E eu descobri que eu tenho o dom Eu realmente sei andar Andei de primeira, assim, praticamente Então sei Eu sei andar de long Não sei andar de skate Mas eu sei andar de long Aí você roubou o long dele Não Aí ele falou assim Fica com o long aí Na sua casa Pra quando você quiser treinar Eu não uso mesmo Ha, tamo junto, mano Nunca mais vi a pessoa Na minha vida Mas isso aí, ó Isso aí vai mais Faz uns dois anos A mulher que dá match no Tinder Pra roubar os objetos Desen... Ó, mano Calma aí Calma aí Não foi proposital A culpa dele Ele que mandou Deixa aí Então você saiu Com alguém do Tinder Não, mas eu não beijei o cara Entendeu? Eu não saí Entendeu? Com o propósito Que o Tinder tem Mas você roubou Ai, gente Eu... Fala sobre mim também Mas saiu Tá Beleza Tá Eu... Fui quebrada nos argumentos Realmente Fui quebrada nos argumentos Salve, SK Você usa o Tinder F*** Eu usei por dois dias, cara Pelo amor de Deus Mas nunca mais Nunca mais Eu vou fazer isso Na minha vida Vamos evitar Palabrão aí, né? Por favor Vai tomar Na primeira vez Você tá falando no chat E você tá querendo mandar em mim Nossa Desculpa Vai fazer live hoje? Ô, Neox Mano, eu não renovei o meu cassino E às vezes eu dou graças a Deus Porque eu não vou ter que ficar escutando você falar 100k no crack Você tá brava? Não, não Você perdeu o resto da moral que tinha comigo Mas, Vitinho Você, tipo, nunca baixou o Tinder? Você nunca baixou o Tinder? Nunca Na sua vida Nem por curiosidade Nunca? Tá Desculpa Desculpa ser uma desonra Mas eu já baixei por curiosidade, mano Já baixei Mas foi uma péssima experiência Porque eu não tenho Não tenho paciência Pra ficar Conversando com um monte de cara Desinteressante Sabe? Desinteressantes Que eu sei que Tá conversando com mais de 10 meninas também ao mesmo tempo Eu tenho síndrome de exclusividade Eu baixei o Tinder quando eu namorava Acontece Nossa, Paulinho Isso daí me dá gatilho, mano Isso daí me dá gatilho Conheço uma pessoa que fez isso também Por isso que eu tenho esse chifre Brincadeira, gente Pô, qual é? Meme Esse ou esses? Salve, Alzin Seu próximo namorado vai estar com você Mexendo no Tinder Caralho, Vitinho Eu mereço ser feliz, irmão Você não é meu amigo? Você não é meu amigo? Sou Nossa, mano Eu não mereço isso Papo reto É tão bonito ver como todos do chat Querem o seu bem Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau